Estamos aqui diretamente de Ibiza, de onde? Em Ibiza E pegamos no Hard Hop Café e não tem o novo salário do Exalta Samba Isso é um absurdo, não tem Exalta Samba no Hard Hop Café Então, estamos aqui no Hard Hop Café Ibiza, meus amigos Porque tem algumas coisas assim Brasileira também, portuguesa Brasileira, tem o Brasil e tudo quanto é canto Legal Eu quero uma, né? Uma GoPro Uma GoPro É Essa Essa mesmo Olha como é legal Aqui tem uma Uma Cursos legais Guitarra do Metallica Eu vou querer uma Coca-Cola Não Então, vamos mudar Eu quero Essa conversinha Graça Pode ser uma festa Agora vamos escolher a comida Agora vamos escolher a comida Aqui está a do Metallica Tá bom Vale? 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 Não, a gente não é Dali Dali Dali